E aí, pessoal de boa? Bem-vindos a mais um vídeo para esse maravilhoso canal. Chegamos aí a 200 mil inscritos, né, gente? Pra cacete! Eu agradeço a todos vocês e em comemoração eu dei uma melhoradinha no cenário colocando umas lâmpadas de pessoas dinâmicas, né? Espero que vocês tenham gostado. E hoje vamos falar sobre um assunto que, assim, pode ser que a minha frustração seja a frustração de muita gente. É o que veremos no vídeo de hoje. A coisa que mais me irrita no Windows. 11, no caso, né? Vamos lá. Bom, há um tempo atrás eu fiz aqui um vídeo falando sobre... Na verdade, eu fiz alguns, né? Falando sobre o Windows 11 e principalmente as coisas que mais frustram os usuários e do porquê que existe essa rejeição tão grande. No meu último vídeo sobre o Windows 11, que você seria obrigado a utilizar, ainda continuo achando isso, eu falei sobre os pontos negativos que as pessoas notaram no sistema e até mesmo mostrei a votação do meu canal, onde já conta com mais de 10 mil votos a ideia de que o Windows 11 é só um Windows 10 com uma skin diferenciada. É beleza, né? Sobre isso que eu vou falar. De todas as coisas que tem no Windows 11, existe uma em específico que me tira a paciência. É um negócio bem simples, mas que vai servir de base pra esse vídeo. Enfim, existem muitas coisas no Windows 11 que podem te desagradar e a que mais me desagradou é o arrastar e soltar da barra de tarefas. Sabe no Windows 10 quando você quer, sei lá, pegar uma foto do Google e você arrasta pra barra de tarefas e solta na desktop? Pois é, isso não tem no Windows 11 até o momento, né? Talvez eles coloquem se o pessoal reclamar. Espero que sim, porque eu venho utilizando o Windows 11 desde o lançamento pra até gerar conteúdo pra vocês. E isso me irrita muito. E daí você pode pensar assim, Felipe, isso não é uma coisa tão importante assim. Ah, é, cara, é muito. Porque vê só, se um sistema se coloca como um sistema produtivo, por que que ele tira as coisas que deram certo no sistema anterior pra tentar tirar essa imagem de que ele é só uma skin do Windows 10? Ah, pois é. E aí, vou até pegar o celular aqui, eu fui pesquisar sobre isso e recentemente, por coincidência, eu achei um artigo completo sobre os pontos que o Windows realmente tirou da sua versão anterior e que eram muito prejudiciais. E aqui está, cinco funções básicas que o Windows 11 não possui e precisa melhorar. Aliás, ou precisa melhorar. Ah, e aí aqui eles falam sobre o lançamento do Windows 11, como algumas coisas incomodaram as pessoas. E aí, o primeiro tópico, o arrastar, segurar e soltar da barra de tarefas. Possivelmente, o maior exemplo disto é a ausência do recurso arrastar e soltar da barra de tarefas do Windows 11. O gesto, utilizado por usuários em tarefas básicas de produtividade, facilitando a comunicação entre programas abertos. Nas primeiras versões de teste do sistema operacional, a mudança foi entendida como uma falha pelos usuários. No entanto, permaneceu até a versão final. Ao que parece, a decisão pode ter sido planejada pela Microsoft como uma forma de incentivo a outros dois recurso... Como uma forma de incentivo a outros dois recurso... Também voltados para a produtividade, que receberam um grande destaque na apresentação do Windows 11. E aí daqui fala que é o Snap Layouts e o Snap Groups, que aprimoram a experiência multi-janelas do sistema operacional que... Eu tenho alguns exemplos sobre isso. E um deles é muito famoso. Já ouviram aquela história de que, no Brasil, os impostos dos importados são altos para valorizar o nacional? Só que daí você olha para o mercado nacional e você vê que tem um monte de coisa que não fabrica aqui, então você é obrigado a ter de fora? É quase isso. Por quê? Eles lançam um recurso novo. E aparentemente, para que você se acostume com um recurso novo, eles simplesmente matam o recurso antigo que todo mundo gostava. Não, na moral, assim, novamente, você que está vendo esse vídeo, você pode pensar que é um negócio idiota. Para muita gente pode ser um negócio idiota. Para mim não era um negócio idiota. E acredito que para muita gente também não seja um negócio idiota. Porque, novamente, se chegaram a fazer um artigo sobre isso e colocaram esse item da barragem de tarefas, é um ponto que foi muito notado. E daí tem outras coisas aqui, ó. As mixagens do áudio que eu falei no meu vídeo, do último vídeo que eu fiz sobre o Windows 11, eu falei sobre isso, que eu também não entendi o porquê colocar um mixer e mudar o que já era simples. Ah, e aqui eles falam também do que foi falado no meu vídeo, né? Do visual acima do que é funcional, desse exagero de widgets e de coisas que deixam o sistema muito estético, mas não muito prático. Animações inconstantes e ausência de atalhos úteis, que eu também reclamei muito. É a segunda coisa que mais me irrita no Windows 11. é o fato de você clicar na barra de tarefas e não ter lá o gerenciador, não ter aquele menuzinho que ajudava bastante, né? Ah, tem um outro ponto que me irrita também, que é sobre o microfone, mas esse realmente ele é meio... frescura minha, talvez, seria essa a expressão. Eu tenho um certo problema em ser crítico de algo quando isso é apenas da boca pra fora. Ou seja, sempre que eu tento criticar alguma coisa, eu preciso analisar, ou eu tento ao máximo analisar o motivo da minha crítica e se ela realmente é conduzente com a realidade. Porque, às vezes, nós, seres humanos maravilhosos, né? Alguns nem tanto, mas enfim... A gente é sempre tendenciado a odiar, criticar, não gostar, não gostar porque não gosta, não gostar porque mudou. O ser humano tem muito isso, né? Não é muito aberto à mudança. Então, o Windows 10 é um sistema consolidado, um sistema isso, um sistema aquilo, um sistema que tá no mercado há seis anos, e, de repente, um sistema novo chegou e você não quer sair do seu. O que você faz? Você começa a enxergar mais pontos negativos do que positivos. Mas aí, é complicado, porque, assim, o que eu ganho se o sistema for ruim? Nada. Eu não ganho nada. Eu só perco, talvez. Eu perco. Porque, às vezes, tem coisas que seriam muito boas pra mim, mas como tem outras simples, como essa, que me incomodam, daí eu abro mão das coisas boas também. Então, eu entendo a revolta das pessoas com algumas coisas. E mesmo eu tentando ser um cara mais parcial na minha crítica do que eu tô usando, eu entendo também que fica difícil você ajudar quando o negócio não se ajuda. Por que que você tira coisas simples e coloca coisas complicadas? Apenas pra que você faça com que o usuário se acostume com o que você tá criando de novo, mas em algum momento alguém pediu esse novo? É uma linha bem complicada entre a novidade que vem e que você não sabia que precisava e a novidade que você quer que aconteça. Mas quando você tem qualquer uma das duas, não é legal quando você pega o que já deu certo e simplesmente enfia na... Ah, você sabe, né? Enfia aí em algum lugar misterioso e a gente fica sem saber o porquê. Então, eu tenho um grande problema com o maldito do arrastar e soltar da barra de tarefas, eu tenho problema com o gerenciador de tarefas, eu tenho problema com o microfone, e se não fosse isso, eu provavelmente me acostumaria muito mais com esse sistema. É óbvio. É um sistema novo, aquela coisa toda vai melhorar, né? E aí, daqui uns dois, três anos, é um sistema totalmente diferente. Vocês lembram quando eu falei no meu vídeo que o Windows 11, ele seria um sistema que você seria obrigado a usar? Porque isso meio que aconteceu com o 10, isso já tá começando a acontecer com o 11, né? Recentemente saiu uma notícia de que drivers já não estão mais recebendo suporte pro Windows 10 e pro 11. Nesse caso, eu entendo, né? Nada temerário também, são placas já bem antigas e tá, beleza. Não faz diferença lançar um driver novo porque ele não dá suporte pras peças antigas. Mas isso é só um começo. Então, daqui a um tempo, meus amigos, vocês serão, sim, condicionados a usar um sistema que talvez não te agrade. E aí é complicado. Então, eu realmente não sei. A minha revolta era essa, tá? Se você tem alguma coisa aí que te incomoda pra cacete no Windows 10, 11... 11, né? 10, eu tô falando 10... Alguma coisa no 10. No 10 não, Felipe, no 11. Desculpa, tô com sono. No 11, então você, por favor, deixa aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Fui!